Música Imagine uma São Paulo melhor que pudesse ter um olhar para aquelas pessoas que chegam aos 60, 70 não me chamam de terceira idade eu acho que é a excelente idade e só ficamos velhos porque eu me incluo nessa turma quando a gente deixa de sonhar os jovens podem ter 20 anos se não tiver sonho já está velho agora você que já passou dos 60 imagina quanta coisa boa ainda tem para você fazer desde que haja uma atitude e eu digo, atitude é tudo eu sou a Beth Ripoli tudo por São Paulo Música